Fala galera, acabou de chegar esse pneu aqui que eu comprei no Mercado Livre, ele é o 1508016. Ele é o pneu da marca Technique, ele tem algumas inscrições, rotação e tudo mais. Ele é um pneu que não é, obviamente, não se compara ao Michelin, não se compara ao Metzeller, mas é um pneu bem bacana, é novo e custou menos da metade do preço, custou R$ 580, R$ 560, se não me engano. Então está aqui, Technique, para Harley, Sportster, tanto a 8.3 quanto a 1.200 e similares, então outras motos que cabem também. O bom desse pneu é o que? Primeiro que ele é novo, não é recapado, não é nada, é recautado, ele aparentemente é um material bem bom. Então, eu vou mostrar como é que está o pneu da minha moto, que, para usar sem câmera, que já passou da vida útil. Então está aqui a motoca e o que eu tenho aqui também, dá para você colocar na 8.3 até um R$ 160, mas eu vou colocar o R$ 150, porque ele é mais barato. Então aqui, R$ 150, R$ 80, R$ 16, esse que eu tenho aqui é da Bridgestone, mas não tem mais pneu, né? Então, é um pneu que já venceu, olha como é que ele está aqui, está bem, bem, bem judiado, isso aqui obviamente é marca, né? Pode ver que aqui, já está saindo e é um pneu que já se pagou, eu não consigo ver aqui agora para mostrar para vocês a questão da validade dele. Mas a moto está com a gente faz 5 anos e, então assim, o pneu pelo menos 5 anos tem porque a gente não trocou. Então vamos trocar aqui, não vou mostrar como é que troca, porque eu vou levar no borracheiro, mas só para vocês verem a questão do pneu, que eu acho que particularmente vai durar pelo menos uns 2 anos por aí. Então o pneu Zoumon vale a pena, Mercado Livre foi o melhor preço que eu achei. Então, para botar na nossa 883 2007. Aqui a máquina, logo logo vai ganhar um sapatinho novo.